Esse é o meu Fusca, 1969, 53 anos, já tem muita história esse carro. É minha alma gêmea, quando pensa em São Paulo eu tenho paz. É pra frente que se anda, é pra frente que a gente vai, andando junto pra não separar. Nossa força some, nós crescemos juntos, olhando bem formamos um belo par. Eu sinto orgulho de tudo que você é, ser paulista é a minha vida. Sinto amor por tudo que você me deu. São Paulo eu sou todo seu, não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. Rodrigo faz, Rodrigo é meu governador, Rodrigo novo governador. Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. Rodrigo Paz, Rodrigo Munha, meu governador Rodrigo é o novo governador É a cara de São Paulo, paulista, raiz Testou completo, ele é o cara certo Pra manter São Paulo firme e forte É Rodrigo, ele é o nosso norte É um cara coração, é um baita paizão Vai fuscou de cavalo, não importa o chão O que ele busca sempre é a direção A direção qual é? Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo Paz, Rodrigo Munha, meu governador Rodrigo, o novo governador Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo faz, Rodrigo une, é meu governador Rodrigo, novo governador Meu amigo, pra frente, sempre em frente